Livro Amor Tudo Cura Vida, a dona do corpo carnal Por que as doenças desaparecem desse modo? Por que originariamente não existem doenças? Não só doenças, mas não existe também o corpo carnal O corpo carnal aparenta existir, mas originariamente ele não é existência verdadeira Ele está aí transitoriamente Consequentemente, também não existem de verdade todos os sofrimentos que acompanham o corpo carnal Como nascimento, velhice, doença e morte Se Deus criou o mundo perfeito e harmonioso Como poderia ter inventado o corpo carnal imperfeito? Que definha e apodrece O que Deus cria não é coisa medíocre Que só dura cinquenta, cem anos? Mas a própria vida eterna é ilimitada Deus criou a essência da vida Que se aloja no homem e em todos os seres vivos É a vida da imagem verdadeira Que sobrevive Transcendendo o corpo carnal E a matéria Não se trata absolutamente da vida Que existe Apenas do ponto de vista fisiológico Mas da vida Que é a dona do corpo carnal E que continua a existir após a morte Desse corpo físico É muito importante ter a consciência De que esta vida Sim É o seu eu verdadeiro O senhor Motoharu Sakamoto Residente na cidade de Fukuyama Onjushu É adepto da Seishinue Há dois anos E estava um tanto Enfastiado e desanimado Recentemente Mas percebeu Que esse estado mental Ocorria porque Não praticava a verdade De maneira humilde E espontânea Foi quando leu a revista Seishinue De setembro de 1951 Em que há um artigo Intitulado Oração É sempre atendida Explicando a grande importância Da meditação Shinsokan Então O senhor Sakamoto Decidiu fazer a meditação Na montanha Da qual Se avista A cidade de Fukuyama Lá embaixo Disposto a meditar Durante a noite inteira Colocou o cobertor Na bicicleta E foi subindo E foi subindo Achando que conseguiria Eliminar a sensação Sombria da mente Se descobrisse a verdade Homem filho de Deus Não existe Corpo carnal Num verão O senhor Sakamoto Havia subindo Essa montanha Ela lhe Parecer amedrontadora E imponente E ele Sentir um calafrio Apavorante Ao pisar Folhas secas Na estrada escura Entretanto Agora Ao subir Com a ideia De que Aqui É a academia Onde se pratica A meditação Shinsokan Teve a impressão De que a montanha O recebia Com calor Envolvente E não Sentiu medo Algum Mesmo pisando Folhas secas Na estrada escura À noite Chegou ao topo E viu Se estender Lá embaixo A cidade De Fukuyama Enfeitada Com luzes Verdes E vermelhas Achou a vista Deslumbrante Contemplando Essa vista Extraordinária O senhor Sakamoto Fez Durante Trinta minutos A meditação Shinsokan E conseguiu Atingir O maravilhoso Estado De união Total Com Deus Eu não sou O corpo Carnal Terminada Meditação Acendeu A luz Da vela Que levara E dentro De um templo Passou a ler Repetidamente A revista Seishonoe Nisso Nisso O cansaço E o sono Levaram A deitar-se Sob O cobertor Foi quando Viu chegar Do norte Duas pessoas Vestidas De branco Como se Voassem Pelos ares Carregando Uma tábua Chegando perto Elas perguntaram Ao senhor Sakamoto Alguém Morreu Neste Tempo E viemos Buscá-lo Onde Ele está Espantado O senhor Sakamoto Olhou Para trás E viu Um homem Morto Igualzinho A ele Examinando Melhor Percebeu Que era Ele mesmo Aqui Está o Morto Disse O senhor Sakamoto As pessoas De branco Colocaram O cadáver Sobre a tábua E foram Voando Pelos ares Até Desaparecerem Por trás Da montanha Do norte O senhor Sakamoto Acompanhou Tudo Pasmado Nisso Ouviu A voz De uma Pessoa Que fora Buscá-lo Chamando O lado Baixo Da montanha E ele Começou A andar Nessa direção Foi quando Despertou E recobrou Os sentidos O senhor Sakamoto Passou a meditar Isto Que está Vivo Aqui Não é O meu Corpo Carnal O verdadeiro Eu Não é O corpo Carnal O meu Corpo físico Já morreu E foi Levado Carregado O que vive Agora aqui Não é O corpo Carnal Mas a vida Eterna De filho De Deus Esta Constatação Penetrou Fundo No seu Índio A partir Disso Com a firme Conscientização De que Meu corpo Está Completamente Morto Eu sou Espírito Eu sou Vida O senhor Sakamoto Deixou De sentir Cansaço Por mais Que trabalhasse Quando Ocorria Alguma Perturbação Física Ele Pensava Eu Não sou O corpo Carnal Eu Sou Espírito Dos Espíritos Imediatamente Desaparecia Qualquer Desconforto Carnal A Meditação Shinso Kan Tornou-se Alimento Da vida Indispensável No seu Dia Praticou Diariamente Imaginando Estar No topo Da montanha Com isso Seu lar Tornou-se Iluminado E alegre E abriu-se Um mundo Onde tudo Se realizava Conforme Seu desejo O sofrimento Referente A nascimento Velhice Doença E morte Que sentiu Quando ainda Acreditava Que o corpo Carnal Era o próprio Eu Desapareceu Por completo Surgindo A essência Miraculosa Do eu Verdadeiro O amor Da imagem Verdadeira Nem todas As pessoas Alcançam Essa experiência Espiritual Mas durante A prática Constante Da meditação Consegue-se A conscientização Espontânea De que o Eu Verdadeiro É filho De Deus E que o Corpo Carnal Não é o Eu Mas Minha Propriedade E finalmente Compreende-se Que ele É produto Da minha Mente Compreende-se Ainda que Todo o Ambiente É manifestação Da própria Mente Portanto O estado De penúria E miséria Que surge Ao nosso Redor Não é Existência Verdadeira Ele foi Produzido Pela nossa Mente Quando Nos conscientizamos Realmente De que Eu sou Filho De Deus Dotado De capacidade Ilimitada E infinita Somos Capazes Efetivamente De expulsar Miséria E construir Um ambiente De fartura Continuando A perseguir A natureza Divina Do seu Eu Compreende-se Que no estado Em que está Você Já é De maneira Incondicional Filho De Deus Por ser Já Filho De Deus Perfeito E harmonioso Consegue-se Atingir O estado De êxtase Repleto De alegria Com profunda Sensação De gratidão E satisfação Essa conclusão Não é obtida Absolutamente Através Da análise E síntese E síntese Da inteligência Humana É a vida De Deus Que se aloja Em nosso interior Que experimenta Ela própria O iluminado Êxtase Divino A Sutra Do Lótus Explica Isso com as Seguintes Palavras Este dharma Este dharma Não é bem Compreendido Pelo juízo E inteligência Somente Existem Entidades Búdicas E estas É Que o revelam Ou diz Só existe Buda E Buda E só estes Interpretam Os diversos Dharmas E naturezas Verdadeiras E prega Que dentro Da imagem Verdadeira Já se encontram Em plenitude A imagem O corpo A personalidade A força A obra A causa O vínculo O efeito A recompensa O começo E o fim Significa Que não precisamos Fugir Deste mundo Material Pois já Atingimos O Nirvana Aparentemente Sofremos Quando na verdade Estamos livres Do sofrimento Aparentemente Somos pobres Mas Nossa Imagem Verdadeira Ostenta Riqueza Ilimitada E se despertarmos Para este Dharma Supremo Surge No mundo Fenomênico A exata Situação Da imagem Verdadeira Que é um mundo Maravilhoso E perfeito Onde tudo Se harmoniza E tudo Se entrosa Em perfeita Ordem Sendo preenchidas Todas as carências Dificilmente Os budistas Comum Pregam Esta Grande Verdade Mas A coletânea A verdade Da vida Bem como As revistas Da Seishunue Que divulgam A verdade Trazem Minuciosamente Estas explicações Portanto Lendo Estas Publicações Mudam Repentinamente Os fatos Fenomênicos Que corresponde Ao Perdão Ao pedido Feito Por Estrae Sujo Kiken Vossat Que consta Na Sutra Do Lótus Este Ofereceu Culto A Entidade Búdica Nish Jits Jomil Tokabutsu Queimando Seus Cotovelas Pedindo Para que Ela Os Restabelecesse Sua Fé Fosse Verdadeira Sutra Yoko Yubossat Onji On Os Cotovelos Queimados Em oferendas Ao Nishijitsu Jomil Tokubutsu Restabeleceram-se Espontaneamente Significa Que Uma vez Entregando A totalidade De si A Deus Negando A existência Material Eliminando Toda espécie De apego E obsessão Oferecendo Culto A Entidade Búdica Queimando Os Próprios Cotovelos Desperse Para a Verdade De que A sua Imagem Verdadeira É o Próprio Deus Destrutível É inquebrável E portanto Os cotovelos Que ele próprio Abandona Se restabelecem Espontaneamente Todos os senões Retornam A ordem Este é o mundo De Cristo Onde é feita Sua vontade Assim na terra Como no céu Por que acontece Assim Porque Por trás Dessa lei Desse Dharma Estende-se O grande amor De Deus Infinito E ilimitado No mundo De amor Divino Tudo Fica em ordem Porque o amor Cura E restabelece Tudo Em perfeita Harmonia O significado Da alegria De viver Capítulo 4 Despertar Para os benefícios De Deus Nós recebemos Benefícios Imensos E gratificantes De Deus Mas por eles Serem grandiosos Demais Acabamos Nos acostumando E não pensamos Mais Neles É como Sol Do qual Recebemos Abundantes Benefícios Mas acostumamos Com eles E a maioria Das pessoas Nem pensa em dizer Sol Muito obrigado Visualização Direta Da imagem Verdadeira Precisamos Eliminar Definitivamente A ideia De que somos Homem Fenomênico Não adianta Construir Cada vez Mais alta Torre De Babel Tentando Atingir O céu Porque Essa torre Acabará Fatalmente Desmoronando Se Conseguirmos Atingir O céu É porque Desde o princípio Vivemos No céu Pois Isso é o mesmo Que A lua Aparentar Minguada A lua A lua Não adquire Sua plenitude Através De esforços E exercícios Asséticos Ela é Originariamente Plena E harmoniosa E esta Perfeição Se manifesta Espontaneamente Da mesma Maneira Não existe Homem Que não Consiga Atingir O céu Assim como Não existe A lua Minguada O que existe De verdade É somente O homem Que já está No céu Ou a lua Redonda E harmoniosa E é por isso Que só Resta A todo Homem Chegar ao céu Em outras Palavras Vivemos Desde o início A vida Do próprio Deus Por toda A eternidade Por isso Pregou Saquiamune Desde que Atingi o estado De iluminação Tenho vivido Infinita E ilimitada A vida Sutra do Lótus Em outras Palavras O homem É filho De Deus Desde o início Consequentemente Não existe Doença Sofrimento Nem a mente Que sofre Não existem Más causas Kármicas Nem pecado A ser Cometido Nem pecado Original É dessa Maneira Que visualizamos Diretamente A imagem Verdadeira E quando Assim Fazermos Despertamos Para O fato De vivermos Num mundo Sem carne Num mundo Que jamais Sofre a lei De causa E efeito Cura-se a doença Com a leitura De livro Assim a senhora Takayama Praticou com fervor O ensinamento Da Seishinue De se tornar Doce E obediente Nessa época Houve Aplicação De vacina E Seu filho Mais novo Que recebeu Essa vacina Passou a sofrer Com febre De 40 graus A senhora Takayama Tentava Aliviar O seu Sofrimento Trazendo Bacia Com água Cabeceira Do filho Afim De resfriar A cabeça Mas Lembrou-se De fazer A leitura Da sutra Chuva De néctar Da verdade Quando chegou A ler Até a metade Mediu A temperatura Do filho E constatou Que a febre Baixara De 40 graus Para 38 Ficou Maravilhada E retornou A leitura Da sutra Sagrada Chuva de néctar Da verdade Com fervor Quando terminou A febre da criança Havia desaparecido Por completo No dia seguinte O filho foi Para a escola Animado Como sempre Pouco depois Seu professor Veio visitar Perguntando Seu filho Disse Que se curou Da febre Com a leitura De um livro Que a senhora Fez Que livro É esse Posso saber A senhora Takayama Que estranhara A visita Do professor Procurou saber Melhor Do ocorrido Então Ficou claro Que seu filho Contara A um colega Na escola Minha mãe Cura imediatamente A febre Lendo um livro O amigo Lhe disse Você me empresta Esse livro O filho Não adianta Ler Simplesmente Eu preciso Primeiro Corrigir O pensamento Muito obrigado Se inscreva No meu canal Ative o sininho Das notificações Deixe seu joinha Está tudo bem Por aqui Espero que esteja Tudo bem Por aí Também Muito obrigado A todos os inscritos E a todos que Ouvirem este Vídeo Muito obrigado